Agora a gente muda de assunto, em todo o Brasil hoje é o dia do amigo. A data é comemorada por diversos países ainda este mês e foi uma proposta pela ONU para divulgação da cultura de paz e não violência. Sim, por isso nossa equipe preparou uma homenagem para todos que tem alguém para compartilhar esse sentimento tão bom que é a amizade. Fernanda Ribeiro e Messias Junqueira contam uma história de amizade que resistiu ao tempo e se mantém forte há 17 anos. A gente pode seguir sozinho por muito tempo, mas de repente tem um momento que a vida retribui com uma das experiências mais especiais que todo mundo conhece por amizade. Assim começa a história da Priscila e da Daniele. O início foi há 17 anos na escola, aos 7, 8 de idade. Desde essa época percebiam que tinham personalidades diferentes, mas se descobriam uma na outra. Ela sempre foi certinha e eu sempre fui totalmente relaxada. O sentimento foi amadurecendo junto com as meninas. Apesar da distância de alguns anos, estudando em classes e locais distintos, nunca deixaram de estar juntas, como nos aniversários, que sempre passaram unidas. Quando é verdadeira, o tempo e a distância não impedem uma amizade de crescer. A Priscila e a Dani passaram por tudo isso e continuaram amigas. Estava tudo muito bom, mas elas decidiram melhorar essa parceria. Isso aconteceu com a chegada de alguém muito especial. Essa fofura aqui é a Liz, filha da Dani e agora a filhada da Priscila. As fotos estão aí para provar que o amor pela Liz foi mais um meio de unir as amigas. Foi como se a Dani tivesse concretizado esse laço existente. Empatia, lealdade, confiança, muitos fatores podem fazer nascer uma amizade. O desafio de cultivar está no dia a dia, mas quando o sentimento existe, não há como deixar de ser feliz. Essa sensação de companheirismo, de acolhimento, de estar sendo respeitado, de ter com quem contar, sabe? Isso gera prazer, isso gera bem-estar. Eu tenho muita sorte. Nós temos sorte, né? E nós vamos estar sempre juntos, né? E nós vamos estar sempre juntos.